Salve, salve meus queridos viciados e viciadas em Naruto X Boruto, tudo bem com vocês? Meu nome é John e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, certo? E pra você que tá chegando aqui agora, não sabe onde tá, caiu aqui de paraquedas, se inscreve aí no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e tamo junto, seja muito bem-vindo aí, tá? E pra você que já é inscrito, aquele inscrito mito já chega socando aquele like, levita o like aí e tamo junto, que o vídeo de hoje vai ser tiro, porrada e bomba. Então galera, eu venho aqui com maior felicidade compartilhar aqui com vocês meus dois novos quadros que eu vou trazer aqui pro canal, gerando mais conteúdo e tentar animar um pouquinho mais a galera a jogar Naruto X Boruto. Isso mesmo galera, eu vou praticamente fazer o que a Bandai não faz, sim galera, eu vou praticamente bancar desafios e campeonatos em que o principal intuito aqui é apenas o entretenimento e a diversão. Não tô sendo pago pra isso, não vou pedir nenhum dinheiro a vocês, não vou pedir nada a vocês. A única coisa que eu peço aqui, a única coisa que eu peço aqui, é... Pra gerar o conteúdo do jogo aqui, a única coisa que eu peço aqui, por tá gerando conteúdo pro jogo, é... O seu like, a sua inscrição, isso pra mim já vale de muito galera. A sua inscrição mostra que eu tô fazendo um excelente trabalho em entretenimento com vocês, Enfim, ajudando vocês, a única coisa que eu peço é isso galera, só se inscreve aí no canal, é a melhor ferramenta aí que vocês podem apoiar aí o canal que vocês gostam, beleza? Então vamos aqui aos novos quadros do canal. Bom, o primeiro quadro aqui do canal, em que eu vou estar aqui compartilhando com vocês, é... Os piores ataques compilation, mas como assim? É... Você vai gravar os seus piores ataques? Sim, basicamente isso, mas não só o meu galera. É... Vocês podem me enviar também, é... Os seus ataques, é... Mal sucedidos, é... Aquela nubada que você deu, você pode me enviar que eu vou estar fazendo um compilation aqui, de forma totalmente divertida, engraçada, é... Para gerar mais entretenimento, é... Para o canal, beleza? Então esse vai ser um tipo de quadro aí que... Que eu acho que vai ser bem legal, interessante aí, é... Para estar interagindo mais com vocês, beleza? É... E o outro quadro aqui novo no canal galera, Mano, esse aqui vai ser... Demais galera, já estou prevendo aqui diversas, de diversos tipos de conteúdo, de conteúdo, no mesmo quadro, beleza? É... O nome do quadro vai se chamar aí, jogadas espetaculares galera, nesse quadro, eu tive uma ideia hoje, cedo, tá? Hoje, dia 14... É... E um amigo meu, eu queria até mandar um salve aqui para ele, tá? Jack Reison, é... Ele me ajudou também a elaborar a mais, entendeu? É... Dar mais esse tipo de conteúdo para esse tipo de... De quadro, ele me ajudou bastante aí com algumas dicas, e eu acabei desenvolvendo mais a minha ideia, E eu vou estar aqui compartilhando aqui com vocês agora, é... Esse quadro, ele vai ter diversos tipos de conteúdo galera, no mesmo quadro vai ter diversos tipos de conteúdo, escuta só, presta bem atenção, é... Como desafios, campeonatos, é... Valendo premiações, gift card, então galera, vai ser algo aí que eu vou querer muito, vou querer, vou torcer muito para que isso... Anime muito a galera, é... Como era antigamente, a galera era muito motivada a jogar esse jogo, então eu quero trazer esse espírito de jogador de volta, Então, para você que é da velha escola, aquele jogador da antiga, é... E para você que é iniciante, é... Vai ter bastante coisa aí, diferenciada no meu canal, porque eu vou trazer desafios que nunca foi visto, pelo menos eu nunca vi nenhum YouTube fazer, tá galera? Então, eu vou estar fazendo esses desafios aqui com vocês, mas qualquer um pode participar, é... Qualquer um, qualquer pessoa pode participar, seja você YouTuber ou não, é... Seria interessante sim, um YouTube participar, é... Desse meu desafio, gostaria muito de ver o Marula, é... O Irukanti também, que eu vejo esses YouTube aí, eu vejo esse... É... Os conteúdos que eles fazem de Naruto e Shiburuto, então seria bem interessante. Para você que conhece algum deles, é... É... Faça ele assistir esse vídeo aí, do desafio aqui que eu vou... É... Propor para vocês... É... Então, sem mais delongas, vamos aqui para o primeiro desafio aqui do quadro Jogadas Espetaculares, beleza? É... O primeiro desafio aqui, galera... Desse novo quadro do canal... É que... É... É... Vocês vão atacar... É... Uma base... É... 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 Logo após aqui de eu explicar, eu vou... É... Falar aqui os requisitos, tá? É... Vocês vão atacar... É... É... Uma base... E... O cara que atacar... No menor tempo possível... O mais rápido possível... Bem dizendo... É... É... Eu vou selecionar os 5 mais rápidos... Que atacou... A base... É... Esses 5 mais rápido... Esse top 5... Eu vou... Eu vou mostrar aqui para vocês no canal... E vocês vão votar... O melhor... Dos 5... Entendeu? Ou melhor... Dos 5... É... Vocês podem usar o requisito que quiser... Seja tempo... Seja habilidade... Seja estratégia... Seja sorte... Ou seja... Uma... Simples... Jogada... Espetacular... É... Então galera... Esse primeiro desafio... Quais são os requisitos, tá? Para você estar participando desse desafio... É... Vamos lá... Primeiro de tudo... Você vai precisar estar no level... 40... É... É... No mínimo... Level 40... É... Você vai precisar participar... Você vai precisar estar participando do grupo oficial do meu canal... Que vai estar aí no link da descrição... Tá... É... Eu tenho esse grupo aí parado há muito tempo... Porém... Ele vai servir aí... Pra gente... Elaborar... É... É... Mais o... Esse desafio... Tá... Então... O requisito aí... Você vai ter que estar no level 40... Participar do grupo oficial do canal... É... Você vai ter que ter aí... No mínimo... 3 mil... Scrolls... Tá... É... Você tem que ter... 3 ninjas rank B... Você pode usar qualquer time... Qualquer man... É... A base... Você só vai poder atacar uma base... Que é a do Shukaku... Tá... A rank 7... Base do Shukaku... É... Você vai efetuar a missão... Ganhando... As 3 estrelas... Tá... Você vai ter que completar com as 3 estrelas... Você não pode deixar nenhum ninja do seu time morrer... E... Vai ter que limpar o campo... Você vai ter que matar todos os personagens... Não necessariamente você precisa limpar o campo inteiro... Você precisa matar... O... Todos os 4 sumos... Os 4 ninjas... Você tem que terminar com 3 estrelas... E... O tatame, galera... O tatame... Ele tem que ter aí... No mínimo... 450 mil... De força... Tá... É... Então, galera... Vamos supor... Vocês vão lá... Fazem um ataque... É... Você tá dentro do requisito... Você vai lá... Faz o ataque... Você grava o ataque... Tá... Ó... Lembrando... O... O ataque... Na hora que você gravar o seu ataque... Você não pode usar nenhum tipo de efeito... De corte... Você não pode editar o vídeo... Tá... Tem que ser 100% limpo... É... Você vai gravar lá o vídeo... Você vai me enviar... E eu vou deixar lá registrado... O tempo que você fez... Tá... E... De todo mundo que enviar... O vídeo... E todos os domingos... Eu vou dar um prazo... Tá... Eu vou dar um prazo aqui... É... É... A partir de hoje... É... Vou dar um prazo aí... De 20 dias... Esse desafio aí... Vai rolar durante 20 dias... E... Aos domingos... Antes do... Do desafio acabar... Aos domingos... Eu vou revelar... Todos os resultados... Tá, galera... Então... Lá no grupo... Nada de ficar falando... Ah... Eu fiz em tantos segundos... Tantos minutos... Tá... Todos os domingos... Eu vou revelar... Todos os... Os... Os nomes... Nicks... E o tempo que ele efetuou... É... A missão... Tá... O desafio... E... Depois que você... Me enviou um vídeo... Você pode... Inúmeras chances de ver... Você pode fazer inúmeros ataques... O que você achar que você... Foi bem rápido... Você vai lá... Pega e me envia... Você... Beleza... Você me enviou um vídeo... A partir dessa data... A partir do momento que você me enviou um vídeo... Você só pode me enviar mais dois... Vamos supor que você foi lá... Atacou de novo... E fez num tempo melhor... Você vai lá... Pode me enviar de novo... Se eu for lá... Fez a mesma coisa... Pode me enviar de novo... Então eu só vou permitir aqui... Três envios... Tá... Antes do desafio acabar... Eu vou permitir aqui... Somente... Três envios... Tá... É... Então é isso galera... O desafio é esse... Eu vou estar aqui mostrando... O meu ataque... Tá... O meu tempo... E a partir daí... Vocês podem se basear... Podem aí... É... Eu vou estar... Eu estou aqui desafiando... Aqui vocês... Esse foi o meu tempo... E eu espero que vocês... Tentem fazer... Melhores... Tá... Beleza galera... É... Então não se esqueça aí... De... O link... Oficial aí... Do... Do grupo do canal... Vai estar aí na descrição... Do grupo... Do grupo... E lá... É... Quando vocês entrarem... É... Vocês pedem... Algum ADM... Pra vocês verem... As regras do grupo... E qualquer tipo de dúvida... É... Sobre o desafio... Eu vou estar também... Explicando melhor... Lá no grupo... Tá... Beleza galera... É... É... Então... É basicamente isso daí galera... É... Vai estar mostrando aí o meu... O meu ataque que eu fiz... É... Então... Espero que... É... Esse vídeo aqui tenha tirado todas as dúvidas de vocês... Espero que tenha bastantes desafiadores... Vamos lá galera... Vamos animar essa... Essa bagaça aí... Vamos participar desse desafio aí... Que... Vai ser bem... Legal... Beleza... É... Qualquer tipo de dúvida... Tira comigo lá no grupo... Que eu vou responder vocês... Tá... É... Ah... Adiante... Como é que é isso? Como é que é aquilo? É... Enfim... É... Sobre premiação... Eu não lembro se eu falei... Mas se eu falei aqui... O... O ganhador aí... Do top 5... Vai ganhar um gift card no valor de 50 reais... Beleza? E... E é isso aí galera... É... Vai estar mostrando aí... Assim que o vídeo terminar aí... É... Eu vou me despedir aqui de vocês... E assim que o vídeo terminar aí... Vocês vão ver aí o tempo que eu... Finalizei a missão... Beleza? É... Então galera... É... Não esquece de deixar o seu feedback aí... O que você achou do desafio... Estou sujeito aí... Estou disposto a ouvir aí... É... Sugestões... É... Críticas também... Construtivas... Sempre será muito bem-vinda... Beleza galera... Bom... É... Espero que vocês tenham gostado... Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui... Muito obrigado a você que vai participar do desafio... Muito obrigado a você que se inscreveu no canal... E gostou aí... Da minha... Ideia... Beleza? É... Então galera... Esse é o vídeo de hoje... Vou ficando por aqui... Valeu... Um abraço... E... Fui... E... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Obrigado.